Eu vou tentar puxar... Ai peguei... Starstruck de novo, velho! Ela vai no gen aí. Ela me viu no meio do mapa, velho. Talvez vem em mim. Eu puxo ela pro fundo 6, mano. Depende. Como que vai funcionar? Eu vou puxar ela pro fundo 7, vende. Não, ela vem em mim. Ela vem em mim ali, vem em mim. Pode ficar em G. Eu não sei o que eu quero ver. Vai ser tipo x1. Você é de nurse contra eles. Ele é de nurse contra você. Eu tava jogando em skin até agora. Ai, eu não fico da vida mesmo. Olha os gatos. Sai daí simba. Gato vagabundo. Simba. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. É que por cento aqui? Não faz check, hein? Boa. Cara, não era pra eu tomar... Eu tenho adrenalina na mão. Não era pra eu ter tomado esse hit, velho. 85. E... 3, 2, 1... Aaaaaaaazoo! Eu não sei o que ela ainda. Vou abrir 2. E... 3, 2, 1. Eu tô chegando lá ainda. Tava indo pro 6. Achei que você tava... Tentar não, Caio. Tô bem na merda. Cara, se quiser vindo pode vindo. 40% aqui, velho. Fundo 2? É... É... Quase fundo. É... Eu tô na check, mano. Só vem. Ah, então eu vou sair. Só sai, só sai. Aí, porra, peguei. Hahaha, mas... Meu Deus. Hahaha. Eu quero não pegar Bloodlust. Eu caio aqui na pallet. Você não teria coragem, Legion. Você não teria coragem. Se ele teve coragem, gente. Onde tem portão? Não sei, mano. Aqui, eu acho que o cara pulou aqui, mano. Deve estar aqui esse portão. É, então. Olha, ele tá aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo. Eu abro você. Não, não. Comitou, comitou. Eu nem vi o que eu levantei, eu acho. Viu pro meu Jean. Tô indo abrir o portão do trade, mano. Ah. A hatch tá check? Não sei. Deixa eu ver. Ahn... É, check. A hatch tá check. Tá. Tá. Tá abrindo o portão. Tá abrindo o portão. O resto, Ruth. Você quer que eu só saia? Aham, só saia. Ah, quantos portão? Vou abrir... Agora. Vou sair... Vou sair. Pode sair. Pode sair. Sai. ịu? Nossa, os 2 burros eu não breake falei... ...QUADRINE, meus dios... O cara é bem botado, ele virou e-mail mano, ele não é feliz Uou, nossa ele não respeita velho, que isso eu gosto de ter feito É ele não respeita mais palestras Ué, ele deu te bag pra mim velho Cara babaca Tóxico né Ele é invisível né Jack Pegue, pegue e não acordeu Ah, estourei Estou aqui Elige ou análise Hit? Deixa escapar Que erro desse Nossa, as 12 horas Nossa Nossa Meu, não, 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 não Mas, quebra Vai ficar com ela mais um Se chega do Zenemon Riii-yah Nice Uou Não Riii-yah Aí os caras estão forçando hein Esse aqui não sabe nem mas Eu tive umas 5, 4 partidas de todos eles Será que ele pega pra mim? Eu tô no rei leão aqui, mano Eu tô no... Esse blast é muito esperto, velho É que eu consigo aplicar aqui o... Ah, ele pegou pra todo lado Boa Vou pegar na boca dele Pode dar? Pode Vou falar quando for dar Calma, calma, calma Vou dar o leih, vou dar o leih Leihard Puta, falei um clutch, ele hitou eu Nice Ele rushou ali, porque o cara tá parado aqui, mano Kratos? Ah, caiu Perdeu o poder aí Já me avistou aqui, menininha Então, o endgame do DBD é uma bosta Porque assim, o que você busca? Se você começar a jogar só competitivo, você não precisa fazer nada no jogo Concorda? Tipo, você não precisa buscar nada Não precisa upar o personagem, não precisa fazer nada Concorda? Concordo Então, tipo, o DBD é feito pra gente enjoar, que eu não sei porquê que a gente não enjoou Realmente Tipo, eu já enjoei, já voltei, beleza Mas é impossível, mano Esse jogo é muito podre A nurse é a menininha Preciso tomar a protection hit, mano Onde você tá? No 9 aqui, a nurse jovenzinha Meu Deus, eu dei bodyblock nela sem querer Nossa Vai embora Vai embora, minha menininha Perdeu Fazer barulho aqui Perdeu Ela é vindo a fang Ela tá andando, mano E tá puxando ela pro 6, mano Eu não sei se ela tá falando, não sei se ela tá aí Tá de boa Onde que você tá fazendo a gente? No 7, mas o Kratos deve ter pior Ele tem Adrena? Tá vindo em mim, enfermeira A gente termina, ativa no edge Será que poupa a minha Adrena aí? Não sei Tô indo lá levantar o Ninja Ele tá nele Tem 2 e 4, portão, tá? Deixa eu Cara, é muito ruim, mano Cara, é muito ruim, mano Não sei se eu chego, Deus É muito ruim, mano E o que você tem que fazer E o que você tem que fazer E o que você tem que fazer Tá vendo? É Tchau, tchau.